E está no IML o corpo do idoso de 86 anos que morreu na rodoviária de Arasatuba depois de ter ficado três dias aguardando por uma passagem gratuita de ônibus. O exame vai identificar as causas da morte. A chegada e a saída dos ônibus no terminal rodoviário de Arasatuba foram interrompidas. Por volta das sete da manhã, várias pessoas se concentraram ao redor do banco, onde o corpo de Raimundo dos Santos, de 86 anos, estava. O passageiro morreu após passar mal, enquanto aguardava a chegada do ônibus com destino a São Paulo. Segundo testemunhas, ele veio de outro estado e, ao descer em Arasatuba, teria perdido a passagem para a capital. O homem então solicitou a passagem gratuita, garantida por lei estadual, e precisou aguardar três dias para conseguir. Ele esperou esse período dentro da rodoviária. Na manhã da viagem, ele desceu as escadas, sentou-se no banco e foi desfalecendo, caindo em cima de outro passageiro. Segundo a polícia militar, que foi chamada para atender a ocorrência, foram encontrados a carteira com algum dinheiro, documentos e um celular. Após passar por perícia, o corpo foi encaminhado ao IML, onde passou por exames para identificar a causa da morte e comunicar à família. Segundo o Procon, a gratuidade da passagem é um direito, mas, na prática, conseguir leva algum tempo. E o laudo do IML deve ficar pronto em 30 dias.